Oi gente linda, tudo bem com vocês? Desculpe a voz que eu estou um pouco gripada, mas eu queria mostrar para vocês as novas flores que nasceram no meu quintal, tá bom? Vamos começar pelo Miozotes. Da outra vez não tinha nenhum Miozotes, nenhum. Olha como é que está agora, tudo azulzinho e vai passando mais a primavera, vai aumentando as flores, tá? Aqui as orquídeas, que sempre estão aqui, né? Prestigião da gente. Aqui já tem um botão que vai abrir ainda e aqui abriu, todas elas abriram e ficou assim, tá vendo gente? Essa aqui depois que ela conhecer o mundo, do que mais ficar lá dentro, só quer ficar aqui fora, para ver tudo. Muito linda, tá vendo gente? Aqui também nasceu essa roxinha, que eu já falei, que quem souber o nome dessa plantinha, vai me falar. Pera aí, aqui gente, depois eu vou mostrar mais para vocês, que ela tem muita pelo quintal. E esse aqui, que é o brinquim de princesa, olha como é que está recheado de flores. Vou mostrar de longe para vocês. olha, muitas, muitas flores mesmo. Tá vendo? Essa aqui eu não sei se eu mostrei no outro vídeo. Olha aqui, vou mostrar bem de pertinho para vocês, que ela é uma coisa muito linda e singela. Olha só gente, que coisinha mais bonitinha, olha. Ela é linda demais. E essa papola também, que muito tempo não dá, deu o ar da graça. Olha que linda, muito linda mesmo. Gente, eu podia deixar de mostrar esse cacho, que ficou a coisa mais linda. Olha só. Que coisa mais linda. Da outra vez, ele estava com flores, mas não estava tão recheado de flores como ele está hoje. Olha gente, coisa mais linda. Tá vendo? Mas esse cacho aqui, ó, um espetáculo. Tá vendo? Ele ficou assim, muito grosso. Muito tempo que ele não fazia isso. Mas gente, também é aquela aguinha de babosa que eu ensinei para vocês. Lá no outro vídeo, tinha tão singelinha, que todo mundo chama de mato. Ela não é mato, tá? Ela faz parte do paisagismo. Olha só que coisa mais linda. Ela é muito bonitinha. As pessoas falam, ah, é mato. É mato não, gente. O nome dela é amarelinha, tá? Que eu descobri no buco. Ela aqui fica cheia, ó. Lá atrás, tá vendo ali, ó. Tá cheinho. E ela vai vando. Ela vai espalhando. Aí aqui, apagarinho aqui. A loja, gente. A loja espetáculo aqui, meu Deus. Esse bugavídeo aqui, gente, eu não mostrei para vocês da outra vez, porque eu não tinha uma flor sequer. Olha como é que tá isso. Que coisa mais linda, olha. É primavera e também é misturado com os fertilizantes que a gente faz, né? Olha, porque tem flores que ficam muito tempo sem dar nada. Aí, desculpa o barulho, gente, da moto. Olha, ela é dobrada. Ela é rosa dobrada. Essa eu ganhei da minha sogra há muitos anos. Ela me deu e ela ainda não viu como é que ela está. Vou mostrar o vídeo para ela. Olha, gente, que coisa mais linda. E aquele que eu mostrei para vocês, né? Que até agora, porque eu tenho, acho que tem um mês que eu fiz aquele vídeo para vocês. Olha como é que tá isso. Olha de longe. Gente, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui tem formigueiro. Então, talvez a formigueiro fez um rococó no meu pé. Tive que largar a câmera longe. Gente, essas aqui são as florzinhas da acerola que vai bombar esse ano. Olha só a florzinha dela, como é muito bonitinha, gente. Olha que florzinha mais bonitinha. Tá vendo? Olha aqui, ó. A da branquinha e da lilás. Vai bombar esse ano, ó. Tá? Olha o tamanho do pé. É muito grande, gente. Não tem coragem de cortar. Muito lindo. Aqui, gente, são as flores do cacto, né? Ali embaixo, são as amarelinhas que elas se espalham pelo quintal. Eu não arranco, eu gosto delas. E olha o cacto, como é pequenininho. Ele é a coisa mais linda. Todo mundo que passa aqui em frente ao meu quintal, eu fico olhando, porque eu acho ele lindo. E aqui perto dele, tem que tomar cuidado com as formigas. Elas estão danadas no verão. Olha, e aqui perto dele estão as minhas equestoras. Eu já mostrei pra vocês. Elas dão flor o ano todo, o ano todo mesmo. Eu plantei uma cor de rosa. Tá? Então, mostrei até aqui. Ali também, gente, tem a lagoa ali, ó. Eu acho que é por isso que as plantas ficam bombando. Tá vendo? Olha o tamanho desse bispo, gente. Ele vem vitaminado. E aqui mais um malmikerzinho. Acho que na primavera ele fica bombando mesmo. Deixa eu pegar ele. Olha, gente. E é assim, tem rosa, tem várias cores. É, rosa com branquinho, lilás com branquinho, porque dessa vez só deu essa cor. Aqui, olha, gente, olha essa papolinha. Eu chamo de... de... tipo Maria Sem Vergonha, porque ela não para de dar. Ela dá o ano todo, ela fica assim. Só... ela não para, não. Tá vendo? Tá sempre feito o quintal. Olha essa. Essa aqui, então, tá lotada de flores. Eu pego, boto na jarra, na mesa, para enfeitar. Deixa eu mostrar bem de frente para vocês. Toda vez que eu vou mostrar essa papola para vocês, está ventando. Eu chamo de papolinha, gente. Mas ela tem nome. E não sei o nome de todas as plantas. Só sei de algumas. Olha, ela é muito bonitinha também de perto. E fora que enfeita, né, gente? Olha só. Essa aqui, ela é uma trepadeira. Tá vendo? Ela dá o ano todo. Aonde der mole, ela sobe e dá a florzinha dela. Tá vendo? Aqui é o meu... Eu esqueci o nome dessa planta. Eu chamo ela de espetuda, porque ela espeta pra caramba. É aquela orquídea do jameleiro que eu falo para vocês. Olha, estava só o gobutão. Olha como é que está isso. Ela não para de dar. Olha só. Essa não precisa de folha de água de babosa, nem de água de arroz. Ela está sempre assim, linda. Ela floresce quase que o ano todo. Acho que vou mostrar aqui para vocês, gente, o meu Bismarck. Como ele está lindo. Ele veio para a gente, bebezinho. Ele já está quase... Ele já está na minha cintura. Ele vai ser o rei do quintal. Quando ele crescer. Toda vez que eu fizer vídeo, eu vou botar ele para vocês verem a diferença. Muito cheia. A lágrima de Cristo, olha. Ela não estava tão cheia assim. Ela encheu muito, muito mesmo. Está vendo? Está muito cheia. Olha. Está dando até no teto. E aqui, aquela florzinha toda espalhada pelo quintal. Ela, no sol, ela fica clarinha. E na sombra, ela fica mais roxa. Ela fica mais clarinha, porque aqui bate sol. Aqui está o pedaço mais bonito. Porque essa é aquela que eu mostrei para vocês. A branquinha. Que veio bastante agora. Eu não tinha nenhuma lilazinha. Também tem nome. Eu também chamo de Maria sem vergonha, porque ela está roando todo. E a papula também. Aqui. Aqui é a frente do meu quintal. Ela deu, olha. Linda também. Lá, 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 nos fundos. E aqui ela deu. Está vendo? Olha só que coisa linda, gente. Esse buganvilha aqui, gente. Quando eu, quando eu fiz o vídeo, ele não tinha dado tantas flores assim. Também era dobrado. Maravilha dobrado. Tem muito. Mas ele não cresce muito. Esse aqui, como ele fica muito encostado na madeira, aqui na varanda. Ele não desenvolve muito, olha. E vamos aqui. Nessa belezura linda, linda. E também foi Deus que deu aqui no quintal. Os passarinhos jogaram. Olha, gente. Muitas. Tem muitas, muitas. Olha. Tem muitas. Aqui, esse buganvilha que tinha morrido. A gente, ele tinha caído com vento. Porque aqui venta muito, né? Para vocês notarem. Aí aqui, ó. Ela começou a dar, ele começou a dar flor. Está vendo, gente? Olha que coisa mais linda. Esse é o vermelho. Porque aqui no meu quintal eu tenho 17 espécies. É porque um dá, o outro não dá. Não tem como mostrar. Mas, viu como ele está com o galho? Está bem velhinho. Ele caiu. Aí, meu marido salvou a vida dele. Gente, vocês sabiam que o buganvilha, ele tem essa floração assim por fora. Várias cores, né? Só para proteger essa florzinha daqui de dentro. Que, na realidade, a flor é essa aqui, ó. A flor do buganvilha é essa que está aqui dentro, ó. Ó. Está vendo? Isso aqui em volta são folhas que fazem proteção para essa florzinha linda que está aí no meio. Muito bonitinha, pequititinha. Está vendo bem? Eu estou conseguindo focar. Está vendo? Essa é a flor do buganvilha. O resto tudo são folhas. Que elas fazem tipo uma mutação para proteger a florzinha do meio. Olha, gente, que bonitinho isso aqui, ó. Essa aqui, ela dá... Todos esses galhinhos dão. Mas, dessa vez, ela resolveu dar só umazinha. Mas, olha como ela é muito bonitinha. Gente, isso aqui é a dracena. A dracena rosa. E mais florzinhas daquela. Azulzinha. Que eu gostei para vocês. Olha que bonitinho. Eu fiz um conjunto de dracenas. Botei a cor de rosa e a verdinha. Tudo junto. Quando elas crescerem, vou fazer uma festa. Isso aqui é uma espécie de orquídea que dá em árvores. Ela só dá em árvores mesmo. Eu nunca vi em vaso, não. E ela me fez uma surpresa. Que ela estava escondidinha aqui atrás dessa orquídea. Ela estava escondidinha atrás dessa orquídea aqui, ó. E ela está linda. Olha só. Olha de pertinho que coisa mais linda. Muito linda. Mais um pouquinho dessa aqui, gente. Deixa eu gostar de pertinho com vocês. Olha que linda. Ela é muito bonitinha. Linda, linda. E ela faz esse arranjo lindo no céu. Aqui, ó. É a pata de vaca. Eu não tenho mais como filmar muito. Porque ela está muito lá em cima. Eu estou mostrando a flor dela. Que é a coisa mais linda. Parece até uma orquídea. Então, gente. Para encerrar o vídeo, deixei esses passarinhos cantando aí para vocês. Eles acordam quatro e meia da manhã, tá? Ninguém dorme mais. E ficam assim. É só algazarra pedindo comidinha para a mamãe. Só pode, né? Porque é uma algazarra só. Tem vários tipos de pássaros. Canarinhos, é bem-te-vi. Vários, vários. Tá? Olha a lâmpada acesa ali do posto, da rua. Para vocês verem como a ideia é de madrugada. São quatro e meia da manhã. Eles estão assim, todo festivo. Mas é pedindo comidinha mesmo. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Que por...